Paz do Senhor meus irmãos, temos certeza de que Deus quer falar com você ainda nesta noite e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já estamos falando há duas terça-feira, hoje é nossa terceira terça-feira então que nós vamos falar sobre um assunto, o Deus das portas fechadas, um tema parece um tanto contraditório, um tanto antagônico, mas na verdade a gente sempre ouve falar que Deus é Deus que abre portas, é o Deus que está ali para que as portas não prevaleçam, as portas do inferno, um Deus que abre, mas o mesmo Deus que abre portas é o Deus que fecha a porta, está lá no livro do Apocalipse quando a Bíblia diz que Ele é o que fecha e ninguém abre, mas é o que abre e ninguém fecha, estamos vivendo momentos de confinamento, estamos vivendo momentos de portas fechadas, mas em portas fechadas temos certeza de que existe um Deus que está interessado nos abençoar, falamos sobre Noé e a sua família na arca, quando Deus fechou a porta, eles passaram por um período de tempo com as portas fechadas, mas Deus trouxe eles a terra novamente e eles começaram a povoar a terra, depois na terça-feira passada falamos sobre uma viúva que foi até o homem de Deus para receber o milagre porque ela estava passando por uma situação difícil e quando ela vai ao homem de Deus a ordem é, volta para a sua casa, feche a sua porta porque o milagre vai acontecer, então existe o Deus das portas fechadas e Ele tem muito para fazer e hoje nós queremos trazer um assunto muito importante que vem dos lábios do próprio Jesus, está lá no Mateus livro, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 5, capítulo desculpa, desculpa, é de número 6 e o versículo de número 5, Mateus capítulo 6 e versículo 5 a seguir diz assim, olha o que Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os demais que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto e o seu pai que vê em segredo lhe recompensará. Nas suas orações não fique repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos, eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações cumpridas, não sejam como eles, pois antes de pedirem, o pai já sabe o que vocês precisam, portanto orem assim, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixais ou não deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Essa oração que Jesus ensina, nós precisamos atentar para uma situação que a oração que Jesus está ensinando aqui é a oração pessoal. Precisamos contextualizar esse episódio lembrando que Jesus subiu ao monte das bem-aventuranças, ao monte das oliveiras para trazer as bem-aventuranças. Jesus começa no capítulo 5 de Mateus, o 6, o 7, até o final. Quando chega no capítulo 8, a Bíblia diz em Jesus descendo do monte. Então veja bem, Jesus está 3 capítulos do livro de Mateus em cima do monte ensinando aos seus discípulos e ele está passando o plano diretor de uma nova era. Ele está passando o instituto ou o regimento interno da vida cristã. Jesus está ensinando muitas coisas, Jesus está recapitulando a lei e trazendo a eles algo importante sobre alguns quesitos que os judeus tinham aprendido e que Jesus precisava dar uma melhorada. E dentro dessa visão, os discípulos estão ali na necessidade de aprender a orar. E Jesus vai ensinar sobre muitas coisas aqui nessa nova resolução que ele traz dentro de uma visão da lei. E dentro desta visão, Jesus vai também ensinar sobre a oração. E é interessante que Jesus, antes de falar sobre a oração, ele faz o adendo. Jesus vai falar o seguinte, olha, vocês não precisam ser como aqueles que oram aos seus deus pagãos e ficam orando alto, parem nas ruas e fazem essas orações porque eles querem ser vistos pelos homens. Jesus está falando aqui, como eu já disse, da oração pessoal. Nós precisamos entender que depois surge a igreja e com a igreja lá em Mateus, no capítulo 16, surge também a oração coletiva. Jesus diz, onde tiver dois ou três reunidos, eu estou no meio dele. Jesus está se referindo a oração coletiva. Depois existe a oração fervorosa, quando o próprio Jesus diz, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ide para o cenaco, buscar poder. Então mesmo Jesus, ele dá ordem para que a gente vá e ore em conjunto, ore na igreja. E Paulo vai falar que a gente deve orar com as mãos levantadas, sem ira, sem contenda. Então existe as orações coletivas, as orações de intercessões. Isso é um outro projeto. Mas na intimidade minha e sua, no nosso convívio com Deus, no plano da ética cristã. Porque o que Jesus está fazendo lá no Monte das Bem-Aventuranças, lá no Monte das Oliveiras, ensinando a Palavra de Deus, como eu já disse, do capítulo 5 até o 8, Jesus está ensinando os princípios da ética cristã. O que é ética cristã, pastor? Bom, a ética é o costume, é uma regra de padrões que a gente deve seguir baseado em alguém. Então se a ética é cristã, essas regras de conduta, esses princípios que eu devo, se basearem em quem? No próprio Cristo. E é isso que Jesus está fazendo lá no Monte das Oliveiras, lá em cima no Monte das Bem-Aventuranças. E aí por isso, nessa oração pessoal, Jesus diz, olha, quando você for fazer a sua oração, você entra na sua casa, você fecha a porta do teu quarto e você ora a Deus em secreto. E Deus que te vê no secreto, te recompensará, diz uma tradução, te recompensará publicamente. Existe uma expressão aqui que ela é literal, Jesus está dizendo de fato, entra na sua casa, lá você tem uma porta, você fecha a porta, você entra no seu quarto, no seu lugar de oração. E existe também a porta do corpo, que é o olho, por isso que a gente ora de olho fechado. Uma por quê? Quando você fecha os teus olhos, a sua atenção é desprendida das coisas daqui. Com os olhos abertos, orar fica mais difícil, porque se tiver alguém ao lado, se tiver qualquer coisa, as pessoas vão ficar com os seus olhos atentos ao que está sendo visto. Mas quando a gente fecha os nossos olhos e conecta os nossos pensamentos a Deus, aos céus, a gente também recebe dentro do nosso quarto, dentro do nosso coração, a gente ora em secreto. E Deus que vê a porta do meu olho, do meu corpo fechada, Ele vê também o meu quarto, Ele vê também o meu coração e Ele recompensa de forma publicamente. Mas tem a ver também com a minha casa, fechar a minha porta. E nada melhor do que nessas épocas de confinamento, o que devo fazer? Feche a sua porta, você e a sua família, porque Deus quer dar o livramento. Feche a sua porta, você e os seus filhos, porque Deus quer fazer o milagre. E hoje a mensagem é, feche a porta e ore a Deus, que Deus tem recompensa do céu para a sua vida. Aleluia! E dentro desse princípio, nós temos aí então, alguns itens da oração do Pai Nosso. Primeira parte dessa oração, ela é a minha relação com Deus. E essa oração, ela começa de uma forma linda, porque ela começa com, eu tenho pelo menos aqui alguns princípios. E o primeiro princípio, lembrando que nós, Jesus não estava dizendo, vocês têm que orar o Pai Nosso todos os dias, Jesus não estava dizendo para nós recitar dez vezes, porque perdemos alguma coisa, fazer essa oração quinze vezes para recebemos outra coisa. Não, Jesus, ele é bem enfático. Não fiqueis usando divã repetições. Então, por que Jesus ensina, pastor, a oração do Pai Nosso? Ele está trazendo para nós, um modelo de princípios que nós devemos aplicar às nossas petições. Existe, não importa como vai ser a sua oração. Aliás, deixa eu falar para você que está me ouvindo aqui, e oração é uma coisa muito importante, porque oração é a nossa conversa com Deus. Deixa eu dizer para você, não existe ritual para oração, não existe cerimônia para oração, não existe lugar específico para oração. Existe, é um momento de intimidade minha com Deus. Existe um momento de aproximação. E o que é orar? É falar com Deus. Orar é abrir o coração para Deus e falar aquilo que a gente sente. Mas também a gente não pode ficar soltando palavras como um tagarela, um monte de palavras sem rumos. Quem ora sem ter um princípio da oração é como o flecheiro que tem um monte de flechas e ele atira do seu arco flechas, mas ele não tem um alvo. Oração sem um princípio aplicado é oração sem alvo. É como alguém tentando dar tiro no ar, não acerta nada. Por isso Jesus diz, olha, vocês podem orar ao seu modo, com as suas palavras, mas as suas orações precisam de alguns princípios que vocês precisam, que essa oração precisa conter. Existem alguns ingredientes que você precisa colocar. É como fazer um bolo. Lá no bolo tem a receita. Coloca o ovo, coloca o trigo, coloca a margarina, coloca a manteiga, coloca açúcar. Algumas vão colocar primeiro o ovo, outros colocam. Não importa a forma. Existem os ingredientes. Uma vez que os ingredientes são colocados, é mexidos, ali sai a receita daquele bolo que está sendo feito. A oração, ela tem também alguns ingredientes. E o primeiro ingrediente, o primeiro princípio da ética cristã na vida dos seus filhos que Jesus aplica em relação à oração é o princípio da paternidade. Para quem eu estou orando? Com quem eu quero falar? Se a oração é uma mensagem, se a oração é uma carta, qual é o endereço? Se é uma mensagem, vamos trazer para os nossos dias. Se a minha oração fosse comparada a uma mensagem do WhatsApp, do Mensage, qual é o número? Qual é o endereço? Aonde vai cair essa oração? Qual é o endereço da sua oração? Essa oração tem que ter um endereço. E o endereço é o melhor endereço possível. Endereço é o endereço para a casa do Pai. Eu estou conversando com o Pai. Então, existe um princípio aplicável na oração. Eu não estou orando a um Deus morto. Eu não estou orando a um Deus sol. Eu não estou orando a um Deus pedra. Eu não estou orando a um Deus que eu não sei se Ele vai me responder. Eu estou orando a alguém que é mais do que qualquer coisa. Ele é o meu Pai. É interessante que no Antigo Testamento se dava muita ênfase a Deus. Existem até alguns nomes. Tenho aqui uma lista, pelo menos 12 nomes. Antigo Testamento. É o Shaddai, é o Elohim, é o Deus Poderoso, é o Deus do Controle. Deus Chamar, que é o Deus Presente. Deus Kadosh, é o Deus Santo. Deus Jirek, é o Deus da Provisão. Deus Shalom, é o Deus da Paz. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Jeová, Eleon, não existe outro igual. E aí nós temos uma lista de deuses. Aí Jesus vem e diz, olha, não se preocupe com o nome dEle, porque você pode orar para Ele como um Pai. Filho que tem intimidade com o Pai, não chama pelo nome, chama de Pai. Então, o primeiro princípio de fechar a porta e orar, para quem eu vou orar? Ore ao Pai. Deus quer que chamemos de Pai. Logo depois que Jesus disse, ore assim, Ele falou essas palavras, Pai Nosso. E veja que Jesus não está dizendo assim, olha, quando vocês orarem, se quiserem orarem, Ele diz assim, olha, quando orarem, é enfático, precisamos orar. Quando vocês forem orar, orem ao Pai. Então, o primeiro princípio é o princípio da paternidade. Portanto, quando você diz, Nosso Pai do Céu, proclama quem Ele é e a autoridade que Ele tem e o poder para ouvir e ajudar você naquilo que você ora. Então, Pai Nosso que estás no céu. Essa é a primeira frase desta oração. Esse é o primeiro princípio aplicado. Nós já sabemos que temos um Pai. Outra coisa, mesmo que a oração é individual, existe a regra da coletividade. Porque não é meu Pai. Não é o teu Pai. Não é o Pai dEle. É nosso Pai. Olha que legal. Enquanto você está com a sua porta fechada, orando ao Pai, tem outra pessoa em outra casa, de forma individual, orando ao Pai. Mas todos vão usar a mesma expressão. Nosso Pai. Ou Pai Nosso. E aí, a gente sabe que Pai é esse. Eu estou falando daquele Pai. O Pai Maior. O Pai de todos. O Pai que está acima de todos. Um Pai que está longe. E olha só essa expressão. Pai Nosso que está no céu. Ou seja, alguém que está acima de mim. E quem está acima sempre tem uma perspectiva maior visionária. Quando você está em uma certa altura, você tem um diâmetro de visão. Se você estiver em um prédio, no primeiro andar, e você olhar para uma janela, você tem um diâmetro de visão. Quando você sobe para o segundo andar, a sua visão é ampliada. E assim sucessivamente. Se esse prédio tiver dez andares e você estiver lá em cima, no último andar, no décimo andar, você vai ter uma visão muito mais ampla. Agora, imagina você, crente que está me ouvindo, o nosso Pai. Por que é bom saber que nós oramos a um Pai que está no céu? Porque se Ele está no céu, a visão dEle é uma visão total. Ele já viu o meu ontem. Ele está vendo o meu hoje. Ele vai ver o meu amanhã. Ele é um Deus que consegue ver o que eu ainda não vi. A gente fica meio apreensivo. Quando isso vai terminar? Quando vai terminar tudo isso? Quando as coisas vão voltar ao normal? Às vezes nós não temos uma visão ainda disso. Às vezes nós não temos uma informação precisa disso. Mas eu tenho uma notícia do céu para você nesta noite que está me ouvindo. Deus que está no céu. Ele tem uma visão ampla. E não é só ampla, mas é uma visão geral. Uma visão total. E Ele consegue ver tudo. Então Deus já sabe o dia que tudo isso vai terminar. Agora olha que lindo. O mesmo Deus que tem essa visão ampla. Uma visão geral. Uma visão do todo. É um Deus que consegue enxergar você dentro da sua casa com a sua porta fechada. Aleluia. É um Deus que consegue enxergar você com a sua porta fechada. Então ore a Deus. E diga, Pai Nosso que estás no céu. Porque quando você orar isso, Pai Nosso fala de comunidade. Fala de todos que estão orando ao mesmo Deus são irmãos. Pai Nosso fala de uma família. Pai Nosso fala de um Deus que tem autoridade. Pai Nosso fala de alguém que está bem próximo para nos ouvir. Ele está no céu. Ele está acima de tudo e de todos. Mas esse Deus acima de tudo e de todos é o mesmo Deus que vai estar perto de nós. Então busque esse Deus. Busque esse Deus. Ore. E a oração, como eu já disse, é simples. Pai Nosso que estás no céu. Esse é o primeiro princípio. Princípio da paternidade. A notícia boa é que você tem um pai. Eu não sei como foi a sua vida familiar. Eu não sei se você teve uma infância abençoada. Onde teve um pai. Nós vamos agora, domingo, comemorar o dia dos pais. Eu não sei se você teve uma infância onde você teve um pai. Que foi um ótimo pai. Um pai que te deu atenção. Eu não sei como foi a sua vida pessoal, a sua vida sentimental em relação ao seu pai aqui na terra. Mas independente se você teve um ótimo pai, um bom pai ou se você não teve pai. A notícia boa é que existe um pai que está acima de todos os pais. E ele está pronto para ouvir você. Segundo princípio, é o princípio da honra. Nós estamos orando a um pai que é íntimo. Que nós temos liberdade. As pessoas às vezes ficam debatendo sobre algumas formas de direcionar a Deus. Até formas verbais. As pessoas às vezes, ah, porque pastor, outro dia eu ouvi um hino de alguém cantando. Tu é isso. Ela se dirige a Deus como você. Isso depende da intimidade de cada um. Por quê? Porque o próprio Davi no Salmo 139 diz, tu me sondas, tu me conheces. Por que Davi fala a Deus nessas palavras, com essa relação? Por causa da intimidade que ele tinha. Davi não precisava chegar lá. Ô pai, pois é, o senhor precisa saber. Davi tinha intimidade com esse pai. Davi dizia, tu, tu é meu pai. Havia uma intimidade. Então, a questão não é a questão verbal, mas como você honra o seu pai. O princípio da honra é importante. Existe um nome. O nome de Deus é merecedor de honra. Então, depois de você saber que tem o pai, você precisa saber que esse é um pai. Mas é um pai que precisa ter honra. E olha, a Bíblia diz, honra teu pai. Para que viva muitos anos sobre a terra. Imagine honrando esse pai do céu. Quanto tempo, qual vai ser a nossa qualidade de vida. Pai nosso que está no céu. O princípio da honra é, santificado seja o teu nome. E como eu já disse, qual é o nome de Deus? Você não vê Jesus citando nenhum nome de Deus. Você vai ver mais de 60 vezes no Novo Testamento, Jesus citando pai. Deus como pai, Deus como pai, tão somente como pai. Mas ele tem um nome. Eu não sei como você chama. Talvez um dia, você precisou de Deus. Um Deus que tivesse todo o poder. E ele foi teu El Shaddai. Talvez um dia, você precisava de um Deus que estivesse no controle. E você chamou o Deus Elohim. Talvez um dia, enfim, tantos deuses. Você precisava de paz. E o Deus Shalom, Jeová Shalom chegou para você. Mas não importa qual é o nome. O importante é que ele é pai. E que esse nome precisa ser honrado. Precisa ser respeitado. Terceiro princípio. É o princípio do reino. Deus quer reinar nos nossos corações. Veja bem. Ele é rei. E aí, se ele é pai, eu sou filho. Mas, eu sou filho de quem? De alguém que tem o reino. De alguém que reina sobre a minha vida. Então, eu preciso pedir que a extensão desse reino seja sobre mim. Deus quer reinar nos nossos corações. Jesus lembra que devemos buscar o plano de Deus. E não o nosso. Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ele quer que nós oremos ao Senhor. Para que os seus planos, o seu caminho e tudo seja melhor nas nossas vidas. Então, nessa primeira parte, nós temos uma relação com Deus. Uma relação de paternidade. Como eu me relaciono com Deus? Com Deus que é pai. Esse pai tem um nome a ser honrado. Esse pai tem um nome a ser respeitado, venerado, adorado e santificado. Esse pai tem um reino. E tudo que ele quer é que se eu sou filho, eu faça parte desse reino. Um reino cheio de bênçãos. Quando a gente fala de reino para nós hoje, que vivemos num país democrático. Num país onde existe um sistema de governo diferente do que a monarquia. Parece um tanto distante, mas Jesus está falando do contexto da sua época. Onde os reis daquela época tinham domínio. E o domínio era usado muitas vezes para o mal. Lembra Jesus criancinha? Quando teve que os seus pais fugir para o Egito. Porque o rei decretou a morte das crianças para que o reino de Cristo não prevalecesse. Lembra Jesus na época da crucificação? Um rei mandando para o outro. Um manda para o Pilatos e vai para um lado e para o outro. Jesus está falando, olha, eu estou apresentando a vocês um reino. Que é um reino de verdade. Um reino que não trabalha com intenções. Um reino que não está dividido. Eu estou falando para vocês de um reino celestial. De um reino que dá certo. De um reino que quem faz parte nele tem as suas regalias. Tem as suas responsabilidades. Mas tem também os seus cuidados. Quem faz parte desse reino é abençoado. Então deixa eu dizer para você. Quando a gente se relaciona com Jesus na oração. Lá dentro da nossa casa. Quando tudo está dando errado. A gente olha. E aí sempre saem aqueles procurando motivo. Para falar do um e do outro. E procurar a culpa. E procurar as razões. Procurar motivo. Deixa eu dizer para você. Com a sua porta fechada. Feche os seus olhos. Entra no meu quarto. Começa a orar a Deus. Começa a se relacionar com o Pai. Começa também a santificar o nome dEle. E começa a viver o reino dEle para a sua vida. Quem vive no reino de Deus. E sai dessa dimensão. E começa a viver numa dimensão acima dessa. E muito mais abençoada. E então nós saímos dessa primeira parte. Que é a nossa relação com Deus. E nós entramos para a segunda parte dessa oração. Que é a parte onde Deus vai se relacionar com a gente. Que relação é essa pastor? É a relação. Daquilo que Ele tem para nós. Um Deus que se preocupa comigo. Um Deus que Ele quer me abençoar. E olha só. Existe um Deus. Que Ele. É Deus em todos os tempos. A oração do Pai Nosso. Quando nós entramos na segunda parte. Nós temos o ontem. O hoje. E o amanhã. Deus se preocupa conosco. Ele nos ensina a orar no tempo presente. Quando Ele diz assim. As necessidades do presente é. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Mas Ele fala das relações do passado também. Ele traz o nosso passado. A presença de Deus. Ele diz. Quando vocês orarem. Lembre-se do hoje. É o dia da provisão de Deus. O melhor tempo. Ainda ontem nós conversamos. Eu estava conversando com o pastor Claudio. Pastor Gil. Estava dizendo que eu ouvi uma frase. Muito importante. Em relação ao tempo. O tempo mais importante é hoje. Por isso é chamado de presente. Amanhã é futuro. Onde foi passado. Mas o tempo mais importante é hoje. É o agora. É o tempo que é chamado de presente. É algo que Deus nos dá. E aí. Jesus ensina. No tempo agora. Ore. O pão nosso. De cada dia. Nos dá e hoje. Quando você faz essa oração. Talvez você não vai. Se remeter. A um passado. Como os discípulos de Jesus se remeteram. Como eles foram levados ao passado. O que eles lembraram. Quando Jesus diz. O pão nosso. De cada dia. Nos dá e hoje. A mente daqueles discípulos. Se volta lá para o deserto. Quando eles saíram. Lá do Egito. Atravessam o mar vermelho. E agora estão no deserto. Sem nenhuma perspectiva. Só. Areia. O sol quente. De dia. E a noite. O frio. Aí havia uma nuvem. Que protegia do calor. E aquecia. Eles a noite. Mas lá naquele deserto. Quando eles tiveram fome. A Bíblia diz que. Deus mandou pão do céu. E o pão. Era exatamente sobre isso. Que Jesus estava falando. O pão. Que. Foi enviado no deserto. Não era o pão semanal. Não era o pão mensal. Era o pão do dia. Tanto que. Alguém que quisesse. Colher mais do que ia comer. Quando eles iam lá. E coletavam. Colhiam mais maná. Do que o suficiente. Se eles guardassem. Por dia seguinte. Estragava. Então não podia ser. Uma porção menor. Nem maior. Se pegasse a menos. Faltava. E ficava com fome. Mas se pegasse a mais. Por dia seguinte. Ah. Vou pegar já. Para três dias aqui. O maná. E para não precisar colher amanhã. No dia seguinte. Estava estragado. O único dia. Que dava para o dia seguinte. Era de sexta. Para sábado. Então eles colhiam duas porções. Porque no sábado. Era o dia do descanso. Eles não iam colher. No domingo. Começava de novo. O primeiro dia da semana. Mas era o pão de cada dia. Jesus estava dizendo. Existe um Deus do céu. Que é pai. Existe um Deus do céu. Que ele é poderoso. Ele é um Deus santo. Mas ele tem um reino. E ele se preocupa com vocês. Mas não vai deixar faltar nada. O que for para o dia de hoje. É para hoje. Ele vai abençoar a sua vida. Então Deus traz. Na segunda parte. O presente. O hoje. Nós vamos ter. O sustento para hoje. No ontem. Deus vai trazer. A nossa memória. Os nossos pecados. A presença de Deus. Quando nós oramos. Perdoa Senhor. As nossas dívidas. Mas ele também traz o nosso futuro. Senhor. O meu futuro está nas tuas mãos. Então. Mais do que se preocupar com o pão do amanhã. Eu preciso me preocupar. Para não cair em tentação. Para eu não deslizar da fé. Para eu não esquecer que eu tenho um pai. Jesus traz esses três princípios. Então. O Senhor Jesus. Ele fala. Do tempo de dependência. Ser dependente de Deus. Princípio da dependência. Quando eu oro. A oração do Pai Nosso. Lá na minha casa. Com a porta fechada. Eu não preciso. Ditar essas palavras. Mas ao orar. Eu preciso ter em mente. Eu sou dependente dele. O meu pão vem dele. O meu emprego vem dele. A minha casa veio dele. A minha saúde veio dele. Tudo que eu tenho é dele. É para hoje. Amanhã eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Mas tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu possuo é por ele. Eu sou dependente dele. Deus coloca a necessidade mais básica do homem. Que é o pão. Mas. Junto ao pão. Junto com o pão. Vem todas as demais necessidades que nós precisamos. O nosso vestir. O nosso calçar. O nosso se alimentar. O nosso cobrir. O nosso estar coberto dentro de uma casa. Coberto da chuva. Coberto do sol. Não estar na rua. Vem de Deus. E isso é o princípio da dependência. Quando você orar. Você precisa baixar a bandeira da independência. Você precisa dizer. Eu sou dependente de ti, Deus. Eu não sou independente. Eu não consigo nada sozinho. Mas contigo, Senhor. Eu sou dependente. Desde o pão, Senhor. Que é a coisa que parece mais básica na vida de um homem. Mas é o que mantém vivo. Senhor, desde o pão de cada dia. Tudo que eu tenho. Tudo que eu preciso. Eu dependo de ti. Uma outra parte. O outro princípio que Jesus aplica nessa oração. É o princípio do perdão. Jesus ensina-nos. Sobre essa questão de dívidas. E é interessante, irmãos. Porque quando você olha para o início da criação. Deus não quis que o homem estivesse só. Depois de fazer tudo. Deus colocou a mulher ao lado do homem. Deus criou o casal. Para quê? Para um princípio chamado relação. Não é da competitividade. Mas da cumplicidade. Quando Deus criou o homem e a mulher. Eles não eram para competir. Eles eram para ter algo. No sentido de relação. Era uma relação. Um dia, quem sabe, o Adão que colhia as frutas. No outro dia, a Eva colhia e trazia para ele. Sabe aquele negócio? Quando você precisa, eu te ajudo. Quando eu preciso, você me ajuda. Isso é processo de relação. E isso é bom. Mas, às vezes, meus irmãos. Esse processo relacional. Ele sai do âmbito da relação. E ele entra no âmbito da transição. Quando nós vivemos uma vida relacional. Relacional é uma vida de cumplicidade. É uma vida como dois amigos. Como um casal. Como pai e filho. Como dois irmãos. É uma vida de uma relação de cumplicidade. Um ajuda o outro. É o que a Bíblia disse. Um ao outro ajudou o Senhor. E o seu companheiro disse. Ser forte. Ou seja. Eu vou te ajudar. Faz a tua parte. Tamo junto. Isso é relacional. Relação. Mas, ao longo dos anos. Ao longo do tempo. Vai se quebrando esse processo de relação. E entra num processo de transição. Por quê? Porque da cumplicidade. Nós vamos para um outro patamar. Nós não subimos. Não. Nós descemos para um outro patamar. Chamado competitividade. O que eu tenho é meu. Até posso te ceder. Mas. Um dia. Eu vou. Precisar de volta. Você vê. Quer ver como isso é fato. Que eu estou falando. Às vezes. Até entre amigos. A gente é amigo. A gente faz. Algo para o nosso amigo. Ele faz para a gente. Mas tem aquele dia. Que o seu amigo se supera. E fazer. E às vezes ele faz um favor. Foi o dia que você não sabia. Para quem recorrer. Você recorre para ele. Você liga. Por alguma coisa que você precisa. E ele prontamente vem e te ajuda. Olha o que você diz. Estou te devendo uma. Não é assim que a gente diz. Estou te devendo uma. Fica tranquilo. E às vezes até quando alguém faz. Alguma coisa. E aí. Às vezes aquele amigo que ajudou. Disse. Não. Eu fiz isso. Porque também estava te devendo uma. Veja bem. Nós já saímos do processo de relação. De cumplicidade. Por uma competitividade. É como se tudo o que eu faço. Tem um preço. E é aqui que entra a questão da dívida. Não é só essa questão de perdão. Porque te ofendi. Mas Jesus. Ele está trazendo um princípio muito aplicável. Que nós precisamos entender. Que se nós não quisermos ter dívida. Nós precisamos viver. O que Jesus quis ensinar para nós. Que é o princípio relacional. O princípio da relação. Por isso que. Por que ele começa com a oração. Chamando. Pai nosso. Ele está dizendo. A gente é irmão. Irmão. Não foram feitos para competir. Até porque irmão. É diferente de amigo. Que amigo a gente escolhe. Rivais a gente pode escolher. Adversários a gente pode escolher. E as vezes a gente não escolhe o adversário. As pessoas que escolhem a gente. Para ser seus adversários. E vice-versa. Mas irmãos a gente não escolhe. A gente aceita. E quando a gente diz assim. Pai nosso que está no céu. Eu estou dizendo que você é meu irmão. E que eu sou seu irmão. E quando nós somos irmãos. Não existe o processo de competitividade. Existe o processo de relação. Existe o processo de. Cumplicidade. Eu te ajudo. Não porque eu preciso de algo em troca amanhã. Você me ajuda. Não porque. Você está me pagando por um favor que eu fiz. Não. Nós fizemos isso porque existe uma relação. E isso é algo. Que é. Cúmplice. Um do outro. Cumplicidade. Somos cúmplice. Mas as vezes nós saímos desse processo. E entramos então num processo. Como eu já disse. Descemos a um patamar. Chamado. Patamar. Da transição. Patamar. Do comércio. Patamar daquilo que. A gente começa a valorizar as coisas que não tem valor. Amizade não tem valor. Ser irmão não tem valor. Viver dependente desse Deus não tem valor. E aí Jesus entra então com a questão do perdão. A gente precisa. Não é começar a pagar as dívidas que as pessoas fizeram para nós. A gente precisa entrar no âmbito do perdão. Começamos a perdoar as nossas dívidas. Sabe quando a gente está fazendo algo para alguém. Então não é mais para pagar pelo que ele fez. Mas é em tom de eu estou fazendo para você. Porque o meu coração é um coração de irmão. Um coração que perdoa. Veja o que Jesus diz. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está dizendo assim. Deus. Eu quero ter uma relação. Não uma relação de favor. Eu quero estar Senhor diante de ti. Não por mérito. Não por aquilo que eu fiz. Que a minha relação não seja uma relação de competitividade. Ou de relatório. De prestação de conta Senhor. A minha relação tem que ser uma relação de pai e filho. Onde não existe transição. Eu não estou te pagando por nada. E tu também não está me pagando por nada. Até porque. Se nós fôssemos entrar no mérito de pagar. Nós não conseguiríamos. Porque ele deu o filho dele por nós. Então não tem como nós viver uma vida de transição. Uma relação transicional com Deus não existe. Tudo que nós precisamos. É viver uma relação com Deus. Uma relação de cumplicidade. Ele deu o que ele tinha. Que foi o seu filho. Ele deu o seu melhor. E eu preciso dar para ele o meu melhor. O que era o melhor dele. Era o seu filho. E o que é o meu melhor. É a minha alma. É o meu coração. É a minha vida. É a minha sinceridade. É a minha fidelidade a ele. É a minha prontidão a ele. É estar diante dele. Como filho dele. Reconhecendo como pai. E isso é cumplicidade. E quanto a isso não existe pagar. Quanto a isso não existe dívida. Mas quando nós saímos desse caminho. Nós precisamos dizer Senhor. Me perdoa Senhor. Como eu tenho perdoado aqueles que ao invés de eu considerar como irmão. E viver uma vida de cumplicidade. Eu tenho exigido valores. Tenho contribuído valores. E muitas vezes eu tenho sido cobrado dele. Existe uma transição. Existe um processo que não é mais relação. Já é transição. Existe preço a ser pago. E aí um começa. Por isso a palavra perdão. De perder. Alguém tem que perder. E aí Jesus diz. Olha. O princípio é aplicável. Para quem quer ser meu filho. Ninguém perde e ninguém ganha. É um princípio que todos vão ter da mesma forma. Todos terão a mesma porção. Porque não há competitividade. Há relação. Há unidade. E ele diz. Olha. Vocês precisam aprender isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa perspectiva de perdão. Jesus não está dizendo que nós devemos sair pedindo perdão para todo mundo. Claro. Isso é bíblico. Mas lembre-se. Nesse contexto. Jesus está falando de uma relação. Aqui essa oração é um regimento de relação com o Pai. Para depois me relacionar com meus irmãos. Então. Como ele se relaciona. Como eu me relaciono com ele. Chamando de Pai. Santificando o seu nome. E reconhecendo o seu reino. Como ele se relaciona comigo. Me dando o pão de cada dia. Dizendo para mim. Que do que depender dele. O perdão. É como eu olho para o meu irmão. A partir do momento que eu tiver reconhecimento. Meus irmãos. É por isso que Paulo vai dizer. Que a gente sempre tem que ter as pessoas. Acima da gente. A gente sempre tem que reconhecer que os outros são maiores. São melhores que a gente. Por quê? Para que. Se tem alguém que tem que dever alguma coisa. Tem que ser eu. Não eu sempre estar na ideia de cobrança. Mas na ideia de dívida. Sempre devendo. E aí Paulo também vai dizer. Não deveis nada a ninguém. A não ser o amor. É relação. Se existe uma dívida a ser paga. É a dívida do amor. Mas Jesus nunca vai cobrar o que ele fez. Jesus não está cobrando de você. O filho que ele deu. Tudo que ele quer. É que da mesma forma. Como você recebeu. O maior presente de Deus. Você dê o que você tem de melhor. Que é a sua dívida. Então perdoa-nos Senhor. Da forma como nós perdoamos. A quem está nos devendo. E aí entramos no último princípio. Pelo menos. O que eu tenho aqui pautado. Que é o princípio da proteção. Três princípios de relação que Deus tem comigo. Deus me dá o que eu preciso. Deus diz. Que quando eu vivo uma relação com ele. Vai dar tudo certo. Porque da mesma forma que eu me relacionar com ele. E reconhecer que o melhor já foi dado. E que eu tenho que dar o meu melhor para ele. Eu com meu irmão. Vai ficar tudo certo. Aí eu entro no último princípio. Que é o princípio da proteção. Senhor. Livra-nos do mal. Senhor. Não nos deixe ficar em tentação. É interessante que aqui vai aparecer duas vezes a palavra mal. A palavra mal em tentação. Ela é de mal. Que é o antônimo de bom. É com U. Você que estudou um pouquinho português. Talvez vai saber a diferença. Mal que termina com L. E mal que termina com U. Quando o mal termina com U. Ele é mal. E o contrário dele é bondoso. Quando termina mal com ele. É mal. E o antônimo é bem. De maldito e bendito. Mal. De maldoso e bondoso. Mal. De maldito e bendito. Então. Quando diz assim. Livra-me do mal. Está dizendo. Primeiro. Livra-me da tentação. Senhor. Livra eu de ser maldoso. Eu não posso ser maldoso. Senhor. Me proteja. Senhor. Não deixe eu cair. No âmbito da maldade. Senhor. Eu não quero ser maldoso. Isso é algo que está em mim. A questão da maldade. Eu posso ser bondoso. É por isso que o salmista Davi. Quando ele descreve. O que é viver na presença de um pastor. Ele diz. Certamente que bondade e misericórdia. Está falando de bondade. Deus nos deu um coração bondoso. E isso está aplicado aqui na oração do Pai Nosso. Quando ele diz. Senhor. Nos livre da tentação. Está dizendo. Senhor. Me livra Senhor. De eu ser uma pessoa maldosa. Eu posso ser bondoso. Eu posso Senhor Jesus. Ser uma pessoa boa. Eu posso fazer o que é bom. Eu não preciso ser maldoso Senhor. Então me livre. Eu não quero ser maldoso. Eu não quero viver uma vida tensional. Uma vida tentada Senhor. Mas eu quero ser bondoso. E aí entra no outro âmbito. Que é o âmbito do mal. Livra-nos do mal. Que é o mal que vem de fora para dentro. É o mal de maldito. É aquele que não é bendito. O mal de maldito. E aí ele diz. Livra-me Senhor. Deste mal. Então. Nós precisamos entender. Que essa oração. De Jesus. Ela vai trazer. Esses aspectos tão importantes para nós. Que é o princípio. Olha só. Ele vai finalizar a oração. E a forma como ele finaliza a oração. É como ele começa. Finaliza a oração e remonta as três primeiras petições. Lembra que lá ele diz assim. O seu reino. Aqui ele diz o seu reino. Porque teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória. Lá no começo. O seu reino é correspondente ao venho ao reino. Então agora. No final da oração. Quando diz assim. Porque teu é o reino. A gente está falando. Aquele reino que eu pedi Senhor para mim. Venha a nós o teu reino. Eu sei que ele é teu. Quando a gente diz assim. Seja feito Senhor a tua vontade. Eu estou dizendo assim. A tua vontade é autoridade soberana sobre minha vida. É poder. É autoridade. E quando a gente ora. Porque tu é a glória. Eu estou dizendo. A glória é tua. Por isso. O teu nome precisa ser santificado. Eu concluo dizendo o seguinte. Pai nosso que estás no céu. Aí nós temos um filho. Ou os filhos de Deus. Se dirigindo ao Pai. Santificados. Seja o teu nome. Nós vamos ter lá na nossa casa. Homens. Com as portas fechadas. Orando. Cada um no seu lar. A sua oração individual. Todos orando ao mesmo Pai. Pai nosso que estás no céu. E aí é quando a gente diz. Santificado seja o teu nome. A gente vai ter ali. Um adorador. Diante de Deus. Quando a gente falar. Venha a nós o teu reino. Ali nós temos um cidadão. Se dirigindo ao seu rei. E quando a gente. Seja feito a tua vontade. Ali nós temos um servo. Que está servindo ao seu senhor. Ao seu mestre. Ele está dizendo. Eu estou aqui. Para viver. A tua vontade. Quando a gente falar. Nas nossas orações. Dá-nos o pão diário. O pão de cada dia. Nós temos ali um necessitado. Suplicando o favor de Deus. Sobre a sua vida. Mas quando nós dizemos. Senhor. Perdoa os meus pecados. Ali nós temos sim. Um pecador. Pedindo o perdão. Das dívidas e do pecado. Porque ele precisa de salvação. Porque ele precisa alcançar. A graça de Deus. Quando a gente orar. Nas nossas orações. Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Mas livre-nos do mal. Nós temos um peregrino. Que está caminhando nessa terra. Mas preocupado com o céu. Dizendo. Senhor. Eu estou na caminhada da vida. Os caminhos são tortuosos. São perigosos. Então o senhor. Vai me guardando. Vai me livrando. Para que eu não me desvie. E para que nada de fora para dentro. Para que nenhum inimigo. Para que nenhuma obra. A contrária. Para que nada também. Senhor. Me desvie do teu caminho. Porque eu sou peregrino nessa terra. E eu quero chegar aos céus. Aleluia. E Deus abençoe. Eu quero orar por você. Nesta noite. Com as tuas portas fechadas. Você pode orar a Deus. Lembre-se. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Ou ter essa oração decorada. Tudo o que você precisa fazer. Tudo o que você precisa fazer. É aplicar esses princípios. Princípio da paternidade. Princípio da honra. Princípio da dependência. Princípio do perdão. E o princípio da proteção. Quando você tiver esses sete princípios aplicados. A sua vida. Não importa como vai ser a sua oração. Se ela conter esses ingredientes. A sua oração vai mudar a sua vida. A sua oração. Vai mover os céus. A Bíblia diz. E tendo eles orado. Moveu-se o lugar em que estávamos reunido. Eu tenho uma notícia do céu. Ao invés de ficarmos batendo cabeça. Ao invés de ficar procurando informações. De quando tudo vai terminar. Como as coisas vão voltar normal. O que vai acontecer ainda. Eu tenho uma coisa boa para dizer a você. Feche a porta do seu quarto. Fique dentro da sua casa. E ore a Deus. Porque a sua oração vai mover algumas coisas. Talvez não vai mover o mundo todo. Talvez não vai mover a política. Talvez não vai mover algumas coisas. Que você quer que se mova. Mas vai começar a mover a sua casa. A partir de você. Tem um hino que diz. Mude o mundo. Mudando primeiro você. Então se você quer que alguma coisa mude. Alguma coisa precisa mudar. Mude o mundo. Mudando primeiro você. Ana. Ela queria que o sistema sacerdotal mudasse. Ela viu uma deficiência no sacerdócio. Daquela época. Então o que ela faz. Ela diz. Senhor. Ela entra no quarto. Ela ora e diz. Senhor. Se tu me der um filho. Eu vou ensinar os teus princípios bíblicos para ele. E depois eu vou levar o Senhor. Para que ele seja sacerdócio na sua casa. Para que ele seja sacerdote. Deixa eu dizer para você. A mudança que você quer. A mudança que você espera. Tudo que você precisa para a sua vida. Começa lá na sua casa. Com a porta fechada. Você orando ao seu pai em secreto. Não precisa ficar postando no que você acha. O que você pensa. O que você pediu a Deus. Não precisa ficar preocupado com revelações de última hora. Que correm pelas redes sociais. De visões que as pessoas têm. De sonhos de tanta coisa. Tudo que precisamos fazer. É fechar a porta do nosso quarto. E orar a Deus em secreto. E as coisas vão começar a mudar. Pode ser que nos olhos humanos não vai mudar muita coisa. Mas eu tenho certeza. A tua vida vai mudar. A tua casa vai mudar. O teu casamento vai ser melhor. A tua família vai mudar. A tua empresa vai melhorar. Tudo começa a mudar. Quando você entra no seu quarto. Fecha a porta. E ora ao seu pai. Que está em secreto. E o que você precisa. Em secreto ele vai ver. E aí depois. As pessoas vão perguntar. O que está acontecendo com ele. O que foi que aconteceu. Eles não precisam saber da sua oração. Não é a oração que as pessoas precisam saber. Elas precisam ver. É o efeito. É o efeito. Porque a oração é secreta. Deus vem secreto. A recompensa é vista pelos homens. Deixa eu orar por você nesta noite. Oh, aleluia. Existe um Deus. Que está mudando coisas. Aleluia. Existe um Deus querendo mudar coisas. A oração é como uma engrenagem. Que quando você começa a movê-la. É como um dínamo. Que quando você começa a girar. Ele começa a produzir energia. E aquela pequena lâmpada. Vai saindo uma fagulha de claridade. E quanto mais girar aquele dínamo. Mais vai clarear. Até ser dia perfeito. A oração. É como uma engrenagem. Que quando a gente começa a orar. As coisas começam a se mover do lugar. E eu já posso sentir muitos lares. Sendo movidos por Deus. Através da oração. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor Deus e Pai. Abençoa os teus filhos. Oh Deus. Que tenham ouvido esta palavra. Abençoa Senhor. Que nós possamos. Com as portas fechadas. Porque tu és o Deus. De portas fechadas. Senhor. Tu és o Deus. Que conservou Noé com vida. Porque a porta foi fechada. Tu és o Deus. Que fez o milagre Senhor. Na vida daquela viúva. Porque ela fechou as portas. E acreditou que com as portas fechadas. Os vasos vazios. E um pouco de azeite. O milagre viria sobre a sua casa. Senhor. Tu és o Jesus. Que nos ensinou. A fechar a porta do nosso quarto. E Senhor. Entrar em contato com o Pai. Conversar contigo. Não como alguém que está com a vara na mão. Pronto para nos julgar. Pronto para Senhor Jesus. Nos condenar e nos punir. Mas como um Pai amoroso. Que abraça os seus filhos. Que retém nos seus braços. Que segura no seu colo. Deus. E quando nós oramos. Respeitamos e honramos o teu nome. Acreditamos no teu reino Senhor. E começamos a mostrar. Que somos dependentes de ti. Precisamos do pão nosso de cada dia. E Senhor. Que nós somos falhos. E que precisamos Senhor. Viver uma vida de relacionamento. Não uma vida de competitividade. Nós precisamos ver uma vida. Onde que existe relação. E não transição Senhor. Não é preço. Não é comércio. Mas quando nós tiramos tudo isso. Das nossas vidas. Vivemos uma vida de cumplicidade. Então não há preço. Não há valor. Então não há dívida. Se não há dívida. Não há necessidade de perdão. Mas tu és o Deus. Que quando a gente entra nesse âmbito. Tu está pronto a nos perdoar. E acima de tudo Senhor. Nós oramos a ti. Acreditando. Que tu és o Deus. Que está pronto. A nos proteger Senhor. As pessoas estão com medo Deus. Existem pessoas que perderam a coragem de viver. As pessoas estão com medo. Porque muitas coisas estão acontecendo. Mas eu quero pedir Senhor. Livra-os do mal. Não deixa que eles caírem na maldade Senhor. Não deixa que eles venham praticar a maldade. Em vez de a bondade. Mas que eles possam continuar sendo bondosos Senhor. E também livra do mal Senhor. Livra das artimanhas do inimigo. Livra Senhor Jesus. Livra dos teus filhos. Dessa peste. Dessa praga. Que se propaga Senhor. Sobre o mundo inteiro. Livra dos teus filhos. Protege dos teus filhos Senhor. Que com as portas fechadas. E clamando a ti Senhor. Eles possam crer. Que o álcool. Que a máscara. E que tantos outros remédios. Que estão aí sendo divulgados e propagados. Podem sim nos proteger. Mas que acima de tudo. A proteção maior. A proteção maior. E a proteção total. Ela vem de ti. Ela vem sobre a nossa vida. Porque a tua palavra diz. Que se tu não guardar Senhor. Em vão vigia. Aqueles que guardam. Mas quando nós confiamos na tua proteção. Nós somos guardados por ti. Guarda o teu povo. Abençoa o teu povo. É o meu pedido nesta noite. No teu nome Jesus. Amém. E amém. A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Se prepara para os seus 80 anos. Uma história escrita pelas mãos de Deus. E marcada pela fé de homens e mulheres. Que acreditam em seu chamado. Para servir ao Senhor Jesus Cristo. E ensinar o caminho da salvação. Meus irmãos, é tempo de comemoração. Pois estamos chegando aos 80 anos da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. 80 anos jubileu de carvalho. Da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. A 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 Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Legenda Adriana Zanotto